Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição deste vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link pra se cadastrar, você terá um total de 15% em todas as taxas de trade. Vamos lá! Meus amigos, a Coinbase diz ter bloqueado mais de 25 mil endereços relacionados a entidades ou cidadãos russos que acreditam estarem, veja bem, acreditam estarem envolvidos em atividades ilícitas. A corretora acrescentou que essas contas foram identificadas por meio de suas próprias investigações e que os endereços foram compartilhados com o governo americano para impulsionar mais execução de sanções. Nas últimas semanas, governos ao redor do mundo implementaram uma variedade de sanções para pessoas e territórios em resposta à invasão da Rússia à Ucrânia. Sanções têm um papel vital em promover a segurança nacional e reprimir agressões ilegais. E a Coinbase apoia completamente essas iniciativas por autoridades governamentais, disse o diretor jurídico da Coinbase em uma publicação. E pessoal, a publicação ainda afirma que a Coinbase planeja desempenhar o seu papel ao apoiar as sanções econômicas essenciais implementadas contra entidades ou cidadãos russos em meio à invasão à Ucrânia. E para fornecer esse suporte, a corretora disse que está tomando medidas para bloquear o acesso a agentes sancionados, impedir tentativas de evasão de sanções e antecipar ameaças. Isso envolve procedimentos que incluem a verificação de possíveis clientes contra listas de pessoas ou entidades sancionadas e o rastreio de endereços de protocolo de internet ou IP que pertencem a locais sancionados do mundo, como a Coreia do Norte. Na semana passada, um porta-voz da Coinbase havia dito ao Decrept que a corretora está trabalhando com fornecedores que focam no monitoramento de riscos emergentes ao redor do mundo. E a publicação também defendeu a tecnologia cripto na intensificação de iniciativas de cumprimento às sanções. E bom, pessoal, o que vemos é que a Coinbase está realmente bem alinhada com os Estados Unidos e, enquanto isso, as pessoas que não têm nada a ver com o conflito têm o seu dinheiro bloqueado e, no fim, saem prejudicados. E é o que falamos sempre aqui no canal, corretora não é carteira. E tem aí a maior prova de que, se a corretora precisar, ela vai sim bloquear o seu dinheiro. O Bitcoin representa a descentralização, representa a sua liberdade. Não faz sentido deixar na mão de terceiros. E vale lembrar, pessoal, que o que é seu, de fato, é apenas o que está contido na sua carteira.